Olá amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje venho-vos trazer uma receita fácil e a receita vai ser lanche de forno fácil e rápido. Para os ingredientes vai ser preciso pão de forma, vai ser preciso queijo e fiambre, vai ser preciso tomate às rodelas e cebolas às rodelas. Para o molho e também uma assadeira, eu aqui já meti algum pão. Para o molho vai ser eu vou meter duas caixas de creme de leite, vai ser preciso duas colheres de mostarda, duas colheres de sopa de maionese e três colheres de sopa de ketchup e orégãos, para deitar por cima. Agora vou preparar o molho. Vamos lá. 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 E agora vamos ter duas colheres de maionese bem cheias. Um momento, uma, duas, três ketchup. As colheres têm que ser bem cheias. Três de maionese bem cheias. E duas de mostarda. Três de maionese bem cheias. Aqui está o molho. Três de maionese bem cheias. 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 O queijo é gosto. Eu gosto de pôr queijo, fiambre. Mas há quem põe atum. Vai do gosto da pessoa. Aqui está. Aí vou. Pode sofrir, ambre. O queijo. Põe-se umas rodelas de tomate. Mas se não gostarem de tomate ou cebola, não vale a pena pôr. O queijo. Vai do gosto da pessoa. E umas rodelas de cebola. Põe-se um. Põe-se um. Aí vou. Põe-se um. Põe-se um. Assim. E assim sucessivamente. Como vocês podem ver, a última camada acaba com tomate e cebola. Põe-se um. Põe-se com orégano. A gosto. Vai ao forno. Por volta de 20, 25 minutos. E está pronto. Agora vou levar ao forno. E quando estiver pronto, eu volto para mostrar. Aqui está o resultado. Agora vou partir para vocês verem. Se não são inscritos no meu canal, se inscrevam, comentem, compartilhem e deixem o like. Aqui está tudo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não esqueço um bocadinho mas fica bom fica uma maravilha e aqui está o resultado e o forno aquece-se a 220 graus antes de meter esquece-me de avisar um bocado espero que gostem mais uma vez deixem o vosso like comentem compartilhem e se não são inscritos se inscrevam no meu canal obrigat a todos beijos